Eduardo Paes, fique ligadinho, porque eu vou mostrar pra você o que realmente o povo quer, meu amor. Não tem dúvida, é certo! Depois de tantas coberturas aperfeiçoando seus talentos com os músculos labiais, Karina agora embarca em mais uma nova tarefa, trazer a verdade. Esse é o Datapovo. Marque, 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 marque. Eu quero saber do povo. O que o povo quer? É, é o Datapovo, meu amor, com Karina, Karol, sem confusão! Marque, marque, não precisa falar. Só marque. Vamos ver quem vai ganhar. Vai, canta comigo. Puxa pra trazer a chefe, vai. Cirulep, 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 everything you only, no mais cirulep. Ai, cirulep, 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 cirulep. Não pode falar, né? Não. Não. Mas quer cantar um pedacinho da música? Ah, não, singular. Ah, não, singular. Quem é esse? Quem será? Quem será? Será quem? Manu Batidão? Quem vocês... Olha aqui, marque aqui quem vocês acham que deveria fazer o show de graça. Anitta. Só marque. Isso. Se você acha que deve ser essa pessoa, marque. Vamos lá, que vamos mostrar pra Eduardo Paes o que o povo quer. O que o povo diz. Não adianta você só marcar lá. Tem que marcar aqui comigo. Marque aqui com quem você acha que deve ser menino. É pra... Mas que isso, gente. É pra não esquecer, né? Cirulep, cirulep, eeeeeeeem, eeeeeeem, eeeeeeeeeeeem. AP DIRULÊP, HAHAHAHA! Tchau.